Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho um litro de leite, esse leite aqui é aquele de saquinho, aí eu coloquei ele para ferver, depois dele fervido eu deixei ele esfriar até o ponto de vocês colocar o dedo assim, deixar 10 minutos, 10, contar de 1 até 10, tá? Se você aguentar, colocar, deixar até 10 é porque ele já tá no ponto. Aí eu vou colocar aqui, é um potinho de iogurte natural, tá gente? Eu vou misturar Aqui eu mexi bem, misturei bem, tá? Aí agora eu vou colocar aqui dentro dessas vasilhinhas aqui, mas vocês podem estar colocando em outras vasilhas, não tem problema não Pronto, aí sobrou aqui um pouquinho, eu coloquei dentro desse copinho aqui, com tampa, agora eu vou passar o plástico filme aqui Pronto gente, passei o plástico filme, agora eu vou enrolar eles, cada um deles no pano de prato e vou deixar eles guardados dentro do forno por 24 horas, tá bom? Aí quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês, até 24 horas, beijo! Pronto gente, ó, como é que ficou, agora eu vou tirar o plásticozinho aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Pronto gente, ó, tirei o plástico, aí gente, eu deixei um dia, uma noite, deixei outro dia, outra noite, ó, como é que ficou, ó Ó, olha gente, isso, olha que maravilha Eu deixei quase dois dias, ó gente, que ficou, ó, bem durinho Ficou maravilhoso, quanto mais vocês deixarem lá quietinho, enrola com pano de prato Quanto mais dias vocês deixarem, melhor vai ficar, ó, olha como que ficou esse orgulho, gente Tá vendo? Esse aqui também ficou igual, olha esse aqui Vou mostrar esse aqui Olha esse, olha Tá vendo, gente? Ó Olha, gente Que maravilha Ó Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, espero que tenham gostado Dê seu like, se inscreve Um beijo, um abraço Fica todo mundo com Deus, olha gente Beijo, até a próxima Quanto mais dias vocês deixarem, melhor vai ficar, ó Tá vendo? Maravilhoso Beijo, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau